Então a gente colocou na água quente, a gente vai aproveitar para dar um trato nessa boneca aqui na Barbie. Ela tá tudo acabada. Ela tá precisando. Pessoal, lembra daquele vídeo que a gente, que o Lucas, ele fez isso daqui no cabelo da Tia? Então, a gente falou que o vídeo é ojo. A gente vai ensinar a deixar o cabelo da sua boneca lindo. Principalmente da Tia. Primeiro a gente vai se dar isso daqui. Pra não se dar da boneca. E vai lavar o cabelo dela com detergente de louça. Vai deixar bem limpinho. Pra gente deixar a falta. Gente, a gente lavou ela. Olha, deixou ela limpinha. Olha o cabelo. Voltou a ser marrom. Que... Peraí que eu vou falar uma coisa pro Lucas. Ele vai a um filho. Lucas! A gente melhor deu a coisa da Tia daqui. Yuppi! Mas agora vocês vão dar um jeito no cabelo dela, né mamãe? É, pra gente deixar o cabelo dela mais bonito, a gente tirou esse dedo aqui, se não, ela não fala mais. Então a gente pegou água fervente e a gente pegou uma faxilha. Olha, dá um selo. Selo e água aqui. E vamos colocar a maçã que se derruba. Outro sim, então fica aqui. E agora eu vou pôr a maçã que se derruba, né? Agora a produção é pra mexer? Sim. Vou pôr mais um pouquinho. Agora misturar. Ele aqui, ó, no churro de salão, né? Agora misturar. Então, a gente vai precisar de ajuda de um adulto, porque a gente não vai colocar água de ferveno. Vai colocar o cabelo da moneca na água fervena, só que não muito quente, então, queimar o cabelo da monequinha. Produção, me ajuda. Me ajuda. Então, vamos aqui colocar o cabelo da moneca Gi na água quente, tá? Todo o cabelinho, só que não muito quente, pra não derreter o cabelinho dela. É cabelo de moneca, né? Não é cabelo normal. Então, a gente colocou na água quente. A gente vai aproveitar pra dar um trato nessa moneca aqui, na Barbie. Ela tá toda acabada. Que ela tá precisando. Então, vamos aproveitar essa aguinha aqui, porque depois que a gente colocar a outra na água gelada, já vai esquentar, né? Então, colocou aqui, ó. Molhou as duas na água quente. E agora, a gente vai colocar elas na água com gelo e amaciante. Coloca o cabelo dela todo aí dentro, sabe? Dá espaço pra agir. É só colocar o cabelo dela aí dentro e deixar. E a gente vai deixar elas aqui nessa misturinha de gelo e amaciante por 15 minutos, tá? E depois a gente volta pra ver o resultado. Tá quentinha. No outro vídeo, tava com roupa de calor, porque tava calor. Só que nesse vídeo tá frio. Então, tô com roupa de frio. Então, acho que eu vou pôr a pequenininha primeiro. Já passou o tempo. Vou espirrar a água aqui. Vou secar ela. Secar. Deu certo ou errado, produção? A gente não secou ainda. Agora você, Tia. Tira a água do cabelo dela. Na cara, não pode existir, não. No chão, eu também não. Agora, Tia vai ficar com o secador. Aqui, a gente secou com o secador. E foi passando a escova enquanto secar. Aqui, a gente tá pensando com cuidado com a escova de saída macia, enquanto a Sara tá colocando o secador. É uma espécie de escova, né? Pessoal, essa daqui não ficou muito bom. Só que ficou melhor que antes. Não ficou 100%, não. Só que ficou melhor que antes, olha. Tá vendo? Ficou boa, só que não 100%. Olha. Tá vendo? Não ficou muito 100%, mas ficou bom, né, pessoal? Então, agora, vamos ver a Tia. Fica aqui. Vamos ver a Tia aqui. Ah, Tia, pessoal. Olha como que tá fofo o cabelo dela. Tá 100%. Tá 100%. Tá muito 100%. Deu certo, eu acho que deu 100%. Deu 100%. Então, vou rodar ela, olha. Olha, da frente tá bonito. E da trás também tá muito bonito. Ó, tá vendo? Tá muito... Não tá fofo você passar a mão. Que pena que vocês não podem passar. Ficou com um brilho. Ficou lindinho. Olha aqui o brilho. Esse é o brilho. Esse é o brilho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Beijos fofocinhos. Tchau.